Seu Agostinho não se esquece do que aconteceu na casa dele na época das chuvas do ano passado. O civil chegou aqui e tirou o nosso aqui dentro do barquinho desse aqui. Isso aí é o meu esposo e o meu netinho que eu criei. Ele mora numa área de risco monitorada pela defesa civil. Trabalho nas áreas de risco agora ver o que está acontecendo, ver se há algum risco maior de casa de infraestrutura. Por exemplo, nossos córregos aqui, ver como tem essas barreiras de contenção, se ela está em condições de suportar essas novas chuvas que estão vindo, se haver necessidade de fazer um trabalho, nem que seja mitigador no momento, para chamar a Secretaria de Defesa de Cultura para estar olhando e fazendo essas obras necessárias. A falta de consciência das pessoas agrava ainda mais a situação de regiões que alagam nesse período de chuva. Está vendo todo esse lixo? É muita sujeira, né? Aqui tem até uma cama que foi jogada fora. Quando a água da chuva passar por esta rua, tudo isso vai parar lá embaixo. Essa aqui é a Vila Roriz, uma das regiões que mais preocupam a defesa civil nessa época do ano. É que o bairro todo fica numa região mais baixa e, quando chove, acaba virando uma verdadeira piscina. Olha essa cena. O morador da Vila Roriz joga fora o que não serve mais para ele e vai embora com o carrinho de mão vazio. No lixo, havia até um colchão velho e um sofá. Tudo isso foi deixado ao lado de uma barreira feita pela prefeitura para evitar que a água do rio Meia Ponte transborde. As irregularidades da região prejudicam os próprios moradores. Essa barca retira terra da encosta do rio, o que pode provocar um desmoronamento a qualquer momento. Aqui, alguém está construindo um loteamento numa área que é de preservação ambiental. Essa área não tem proprietário, é a área pública do município. É a área que a AMA tem que fiscalizar, olhar porque é a área de preservação. É a bacia de alagamento do próprio Ribeirão. Então, esse local está totalmente irregular. A gente, inclusive, já enviou relatório para a AMA e para a Secretaria de Planejamento solicitando a fiscalização. As pessoas podem ser multadas? Sim, podem ser multadas porque estão invadindo um espaço legal. É uma área de preservação permanente, é proibida essa invasão. Ela pode ser multada sem responder, tanto civil como criminalmente, se aconteceu alguma tragédia com alguma pessoa dentro desse local. Dezenove áreas em Goiânia são monitoradas. Existem 57 pontos críticos de alagamento em vias públicas na capital. A previsão para os próximos dias é de mais chuva. Há uma tendência, nessa segunda quinzena de outubro, de ficar com chuvas e alguns intervalos sem volta a ocorrer novamente. As chuvas fortes e com ventania devem acontecer até março do ano que vem. Estamos na primavera, depois vem o verão. A persistência dessa característica continua no verão, porque aí no verão a gente ainda tem mais abertura de sol. E aí a chuva normalmente é no final da tarde, que é a famosa chuva de verão.